50 most used words in Portuguese from Portugal. Vem aumentar o teu vocabulário com estas 50 palavras. Vem aprender! O dia. Dia. Day. Trata-se de um nome masculino singular. O plural de dia é dias. Exemplo. Que dia é hoje? Segunda palavra. A noite. A noite. Night. Trata-se de um nome feminino singular. Plural de noite. Noites. Exemplo. De noite tenho medo do escuro. Terceira palavra. O tempo. O tempo. Time. Trata-se de um nome masculino singular. Plural de tempo. Tempos. Exemplo. É tempo de partir. Quarta palavra. O ou a grande. 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 Big. Trata-se de um adjetivo que é usado nos dois géneros. Feminino e masculino. Plural de grande. Grandes. Exemplo. O João é um rapaz com grandes músculos. O pequeno. O pequeno. Small. 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 Trata-se de um adjetivo. Plural de pequeno. Pequenos. Exemplo. O gato é pequeno. Sexta palavra. Mush. Mush. But. Trata-se de uma conjunção. Exemplo. O filme era bom, mas muito longo. Sétima palavra. O homem. O homem. Men. Trata-se de um nome masculino singular. Plural. Homens. Exemplo. Não conheço aquele homem. Oitava palavra. A mulher. A mulher. Woman. Trata-se de um nome feminino singular. Plural. Mulheres. Exemplo. Aquela mulher é linda. E se você gostou deste vídeo, por favor, like, share e subscribe. Vamos lá. Vamos continuar. Décima palavra. A rapariga. A rapariga. Girl. Trata-se de um nome feminino singular. Plural. Raparigas. Exemplo. A rapariga está aborrecida. A coisa. A coisa. Thing. Nome feminino singular. Plural. Coisas. Exemplo. Décima segunda palavra. A casa. A casa. House. Nome feminino singular. Plural. Casas. Exemplo. A tua casa é muito grande. Décima terceira palavra. A árvore. A árvore. Trata-se de um nome feminino singular. Plural. Árvores. Exemplo. Consegues subir a árvore? Décima quarta. O bom. O bom. Good. Trata-se de um adjetivo. Plural. Bons. Exemplo. Tu és bom a escrever cartas? Décima quinta. O mau. O mau. Bad. Trata-se de um adjetivo. Plural. Maus. Exemplo. Ele é um mau dançarino. Décima sexta. A-qui. A-qui. Here. Trata-se de um adverbio. Exemplo. Ela vive aqui. Décima sétima. A-i. A-i. There. Trata-se de um adverbio. Exemplo. Fica aí. Décima oitava. A-li. A-li. There. Trata-se de um adverbio. Exemplo. Deixa ali a encomenda. Décima nona. Pou-co. Pou-co. Few or little. Trata-se de um adverbio. Plural. Poucos. Exemplo. Perdi o autocarro por pouco. Décima. Muito. Muito. A-lot. Trata-se de um adverbio. Plural. Muitos. Exemplo. Ele corre muito rápido. Décima primeira. Antes. Antes. Before. Trata-se de um adverbio. Exemplo. Ela chegou antes dele. Décima segunda. Depois. Depois. After. Trata-se de um adverbio. Exemplo. Ele ficou à chuva depois dela partir. Décima terceira. Livro. Livro. Book. Trata-se de um nome masculino singular. Plural. Livros. Exemplo. Ele leu o livro com curiosidade. Décima quarta. Décima quarta. A-I-N-D-A. A-I-N-D-A. Still. Trata-se de um adverbio. Eu ainda não provei estes bolos. Décima quinta. Certo. 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 Right or correct. Trata-se de um adjetivo plural. Plural. Certos. Exemplo. Tu falas no tom certo. Décima sexta. Errado. Errado. Wrong. Trata-se de um adjetivo plural. Errados. Exemplo. O que fizeste está errado. Décima sétima. Devagar. Devagar. Slow. Trata-se de um adverbio. Exemplo. Ele abriu a porta devagar. Décima oitava. Depressa. Depressa. Fast. Trata-se de um adverbio. Exemplo. O carro anda depressa. Décima nona. Alto. Alto. Tall. Adjetivo plural. Altos. Exemplo. Ele é muito alto. Trigésima palavra. Baixo. Baixo. Short. Adjetivo plural. Baixos. Exemplo. O cão é baixo. Trigésima primeira. Novo. Novo. New. Adjetivo plural. Novos. Exemplo. Ele tem uns sapatos novos. Trigésima segunda. Velho. Velho. Old. Adjetivo plural. Velhos. Exemplo. Eu já estou um pouco velho para isso. Trigésima terceira. Porque. Porque. Conjunção. Exemplo. Elas estão felizes porque ganharam a loteria. Trigésima quarta. Trigésima quinta. Hora. 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 Nome masculino singular. Plural. Horas. Exemplo. Está na hora de dormir. Trigésima quinta. Trigésima quinta. Quando. Quando. Conjunção. Exemplo. Quando vens. Trigésima sexta. Sem. Sem. Without. Não posso viver sem ti. Trigésima sétima. Trabalho. Trabalho. Work. Nome masculino singular. Plural. Trabalhos. Exemplo. Estou cheia de trabalho. Trigésima oitava. Dinheiro. Dinheiro. Money. Nome masculino singular. Plural. Dinheiros. Exemplo. Preciso de dinheiro. Trigésima nona. Onde. Onde. Where. Adverbo interrogativo. Exemplo. Onde vives. Quadregésima palavra. Ajuda. Ajuda. Help. Nome feminino singular. Plural. Ajudas. Exemplo. A ajuda chegou à tarde. Quadregésimo primeiro. O amor. O amor. Love. Nome feminino singular. Plural. Amores. Amores. Exemplo. Ele é o meu amor. Quadregésimo segundo. Fácil. Fácil. Easy. Adjetivo. Plural. Fáceis. Exemplo. Isso é muito fácil. Quadregésimo terceira palavra. Difícil. Difícil. Hard. Adjetivo. Plural. Difíceis. Exemplo. É difícil de montar. Quadregésima quarta palavra. Mundo. Mundo. World. Nome masculino singular. Plural. Mundos. Exemplo. O Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Quadregésima quinta palavra. Com. Com. With. Preposição. Exemplo. Ela vive com ele. Quadregésima sexta. A água. A água. Water. Nome feminino singular. Plural. Águas. Exemplo. O cão brinca com a água. Quadregésima sétima. A nuvem. A nuvem. Cloud. Nome feminino singular. Plural. Nuvens. Exemplo. O céu. O céu está cheio de nuvens. Quadregésima oitava. A criança. A criança. Child. Nome feminino singular. Plural. Crianças. Exemplo. A criança está feliz. Quadregésima nona. E. 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 And. Conjunção. Exemplo. Ele canta e dança. E por último, a quinquagésima palavra. O cuidado. O cuidado. Careful. Nome masculino singular. Plural. Cuidados. Exemplo. Tem cuidado com o que dizes. Keep practicing these words. You know, practice makes progress. E continua a praticar estas palavras até as saberes todas. Thanks for watching my channel, Lisbon Shorts by Ana Reis, and please like, share and subscribe. Follow me for more. Adeus.